Hi guys, Void na área em mais um vídeo da saga O que eu espero desse personagem no filme de Tim Wolf Deixando claro que esse vídeo precisa do seu like e da sua inscrição Então já vai clicando aí no botão do like, no botão de se inscrever, ativando o sininho pra saber quando tem vídeo novo Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo, que tá deixando o like e tá comentando também e compartilhando Compartilha o vídeo aí também, galera, isso ajuda demais aqui o canal Muito obrigado pelo apoio de vocês E agora vamos pra mais um vídeo, né? Beleza, deixando claro aqui também, né, que esses vídeos aqui Sobre o que eu espero desse personagem no filme de Tim Wolf São baseados na notícia que o Jeff Jay soltou um bom tempo atrás, né? Que eram mudanças aí no filme e no universo de Tim Wolf Beleza? É nessa notícia que eu estou baseando esse vídeo, ok? Então, bora começar Bom, o personagem de hoje é o famoso e incrível Peter Hale Beleza? Agora vamos lá Bom, o que eu espero do Peter Hale no filme de Tim Wolf? Bom, espero ver de novo o Peter manipulador, né? Que a gente viu no episódio O Visionário lá, quando o Peter manipulou o Derek Para ele fazer com que o Enes mordesse a peixe e transformasse a peixe num lobisomem Mas, infelizmente, ela não resistiu à mordida Também quero ver ele ali meio que agindo pelas sombras E, inclusive, o eleger na segunda temporada, né? Quando o Derek e os outros estavam enfrentando o Jackson na forma Kahneman Ele ali nas sombras, escondidos, sempre chegando no momento certo de atacar e agir Então, quero ver muito desse Peter também Eu imagino também que o Peter esteja junto com o Nogitsune Talvez seja até ele que liberte o Nogitsune da prisão E a gente viu no trailer que o Nogitsune meio que está em busca de uma vingança E quem é famoso por se vingar na série é o Peter, né? Então, esses dois aí se juntarem Ia ser incrível e também seria uma grande surpresa Juntar dois incríveis vilões, né? O da primeira temporada e o da terceira Ia ser sensacional esses dois trabalhando juntos Eu também espero que não tirem, né? O background do personagem, né? Afinal, o Peter Smith se redimiu ao longo dessas temporadas Ajudando o Scott lá na sexta Contra o Douglas Carrot O Douglas Gert É, tá certo? Corrigi se falei certo o nome dele E contra os caçadores também, né? Afinal de contas O Peter, por mais que Seja a heterocentidade em pessoa, né? Seja muito orgulhoso Ele sabe que às vezes ele não pode ganhar sozinho Precisa de aliados Então, quero sim ver muito o Peter ali de novo Né? Sendo aquele vilão Mas no final tendo sua redenção e agindo como herói de novo Bom, e vocês? O que esperam desse personagem sensacional e incrível? A gente deixa aqui nos comentários Muito obrigado a todo mundo que assiste aqui no vídeo E o apoia também Né? Vou ficando por aqui Até a próxima E valeu! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?